E, pois bem, para falar sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui em Matão, estou com a Luceli do Centro de Saúde. Luceli, época de festas, né? Você está me contando que houve uma diminuição na procura por vacinas, né? É, teve uma pequena diminuição, né, no número de vacinados. Hoje está bem lento, assim, né, não tem formado, não tem vindo muita gente, mas é importante que quem não tomou a terceira dose ou quem não tomou a segunda dose e ainda quem não tomou nenhuma dose que venha fazer a vacinação. Luceli, ainda existe pessoa que não tomou nenhuma dose? Ainda existe, pelo menos na semana passada a gente ainda atendeu pessoas que não tinham feito nenhuma dose ainda. Qual é o argumento deles, Luceli? Algumas pessoas que não querem tomar, não sei por qual motivo, algumas que são influenciadas politicamente por pessoas, como que se diz, formadores de opinião. Teve gente que já alegou questão de pastor, que orientou a não tomar. Então, assim, tem algumas pessoas que seguem aí algumas orientações que a gente não sabe de onde. E que não procedem, na verdade, né? Não procede, com certeza não procede. Conforme estava antes de tomar a vacina, né, gente? A vacina está aí, né? Eu acho que além de questões políticas, religiosas ou de qualquer que seja a ordem, as vacinas são produzidas por laboratórios renomados, né? Se a gente pensar em Butantan, aí a maioria das vacinas que vem pra gente de rotina, que a gente faz nos nossos filhos, né? Que a vida inteira a gente tomou, foram produzidas no Butantan, que é o maior fabricante de vacina. Se a gente pensar também num laboratório como o Pfizer, né? Então, assim, eu acho que a gente está pondo em prova laboratórios renomados em contra questões aí políticas, religiosas ou de qualquer outra que seja a ordem. Vamos reforçar, então, quais são as vacinas que estão sendo aplicadas e pra quais faixas etárias? É, estamos fazendo vacina em todas as faixas etárias. Primeira e segunda dose de 12 a 17 anos, né? Quem não tomou a primeira ainda pode vir tomar. Quem já faz dois meses que tomou a primeira pode vir tomar também dessa faixa etária. De 18 anos pra cima também estamos fazendo. Quem já tem a primeira dose pode vir estar tomando a segunda dose. Quem tem a segunda dose com quatro meses, né, de aplicação da segunda dose também pode retornar pra tomar a dose adicional ou terceira dose, como eles estão chamando. Lembrando que a janela pra dose de reforço diminuiu pra quatro meses. Pra quatro meses, isso. Agora, quem tem quatro meses da segunda dose já pode estar vindo fazer a aplicação da dose adicional. O Célio e a vacina da Janssen? A vacina da Janssen também a gente está fazendo a dose adicional. Não é segunda dose, é uma dose adicional. E a gente está fazendo com a própria vacina da Janssen. Agora, Lucélia, o que está preocupando aqui são as pessoas procurando pela vacina dessa nova cepa, né, da influenza, que é o H3N2, que é um subtipo da influenza, né? Não existe vacina pra isso, né? Ainda não temos vacina pra essa nova cepa, né? Estamos acabando nossos estoques da vacina da gripe, né? Estamos, assim, praticamente zerados. Algumas unidades já não tem mais. Pois essa vacina que a gente recebeu da gripe foi a vacina que a gente recebeu em abril, maio, que foi pra campanha sazonal da gripe. E essa cepa que foi produzida a vacina lá no começo do ano, não estava contemplada essa nova cepa que surgiu agora, né? Então, apesar de estar tendo um surto nas capitais, São Paulo, principalmente no Rio de Janeiro, a gente não tem essa variante ainda circulante aqui no nosso município. Haja vista que todo paciente internado que a gente colhe Covid também é feito exame de influenza e ainda não foi isolada essa nova cepa aqui na nossa região. Mesmo que tivesse sobrado aí um lote de vacinas, não se... Não, ela não vai fazer a proteção contra essa nova variante, né? Porque essa vacina foi produzida no começo do ano, né? De 2021 e ainda a gente não tinha essa nova variante. Então, apesar de ela ter três subtipos dentro da vacina, ela é trivalente, mas ela não contempla essa nova variante. Então, não adianta essa busca achando que vai estar se protegendo contra essa nova variante e vindo tomar a vacina. E quem tomou a vacina esse ano, né? Que seja em março, que seja em abril, julho, o mês que foi que tomou a vacina, já está protegido. Então, não precisa fazer uma nova dose. Vou dar só um exemplo. Hoje veio uma senhora aqui que tomou em maio e queria tomar de novo. Então, não há essa necessidade, né? E também, assim, reforçar. Quem tomar agora, quando chegar a nova cepa em abril, maio, que quando começa a campanha da gripe, também não vai poder tomar pelo intervalo dos seis meses que precisa esperar. Então, é importante as pessoas não fazerem essa busca desesperada por conta desse surto, desse novo subtipo aí da H3N2. Só para reforçar, então, essa nova cepa não está circulando em Matão. Pelo menos não foi isolada. Não tem vacina para ela e se tivesse vacina, também seria inocuo, é isso? Sim, sim, lógico. Assim que chegar a vacina, a gente sempre faz a divulgação.